Me ajuda. Tá legal, mexe aqui no mouse. Nem tá chovendo esse meu som. Let's go! Olha o carro desgovernado. Tô pronto, tô pronto, galera. Tô pronto. Tô pronto. Tô pronto. Peraí, 5 quilômetros, não vou arrematar. Desce? Obrigado pela camada. Boa camada com você. Mano, olha o lag, cara. Esses bichos, essas gosmas. Isso foi perto. Isso foi perto. Isso foi por cima. Não! Aplausos! Peraí, agora? É só eu, ou é mais difícil de ver? Não se engança o meu chão, cara! Gládio! o que é bom trabalho é é é é é é é é é eu quero bater nesse vídeo é é é Como estamos? Vamos lá. Cronco, parça de pôr, começando a matar. Cláudio, faça isso! Desculpe! 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 Observe-se! Desculpe-se sobre você. Desculpe-se! Desculpe-se! Desculpe-se, Lord! Eu sei! Desculpe-se! 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 olha tem outra aqui velho tem duas ali comprensivo isso levou tudo que nós tivemos você deve ser orgulhoso que você deu tudo eu não tenho nada ah como você conhece? não não era para ter respaldo de outra não 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 O que você está perdido? Diga suas orações. Uma coisa. Ah, não fãs de descerados mushy. Aí, foi o build. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Como é que é que tem isso aqui nessa masmorra amor eu esqueci não é um fã 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 E aí Qualquer Pior que eu decoração de senão quer que eu tenho Seja Deixa eu ver Não não pode Não pode E aí E aí E aí É pra cá Foi no que lugar que eu não fui É por aqui mesmo achei Obrigado Olha o tamanho do bicho Eu ia estar batendo asa Tá fazendo um barulhão aqui Tem que olhar o level tá Esses bichos é tudo mais forte principalmente Você fazer os mais fracos primeiro É 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 e eu não posso salvar aí que será que eu enfrenta a mão o que leva esse vagabundo mira mira ah não, ele já era ah não tá enfrenta e eu só voando ó pronto eu nem voa infinitamente eu sei que você não sai um papo lá não, eu nunca sei o menor ó tá gritando nem isso acho que ele foi morrer amor eu sei que ele foi só com isso, que eu brei o saco eu não que eu brei o saco isso aqui é de caçada amor tem um aí dentro do lugar que eu brei o saco ah, sequência cruzada pronto, morreu tem isso aqui e já era é não, é é é é Vamos lá, vamos lá. Estou morto. Tem alguns caçados ali. Mata em que ela é rápida. Ela é um negócio de fazer o seu espranho até agora. Hã? Ela é um... É que você pode ler. É que faz evoluir. Mano, esses pintinhos não morrem. Meu herói. Ah, não tem. Não tem. É que a gente tem que encontrar. Não tem um pago. Oh, droga. Você choquei do lado. Você choquei tudo, dá para você comprar e vender. Não tem um pago. Não tem um pago. Os itens válidos. Desculpando o personagem. Sim. Não tem um pago. Eu acho que nós iríamos vencer. Olha esse cara. Eu não fiz 1.000 calçadas no nenhum lugar, eu não fiz mais alguma Feita, 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 feita Vou mostrar que essa aqui é lá embaixo Nossa, tem duas que ali Tem horário ali Durante a noite, o tempo todo Não, não... Não, não... Não, não... Não, não, não... Nós estamos aqui Quantas pesetas estão se juntando também? É fácil agora! o que leva que é a missão você tem que pedir oito mas teleporta vai e sei não tem jeito sim vai lá em ponto inspiração tinha uma missão do sapo você tem duas missões você não tá pegando as missão eu fiz umas duas missão lá olha o tanto de missão tem que pegar aí velho moça senhora como você vai saber não vai em ponto eu vou marcar por mim não pense não foi errado missões, ah não, pera, eu já vou marcar aí eu venho, gente olha, automático pontos, não falei pontos olha que ponto, tem missão e mapa, não tem ponto pontos isso, funcionamento pontos olha, você ali é três coisas, não sei que você não consegue ler amor, pontos do mapa não, pontos não, é a primeira coisa, vou ler o final agora leva lá na missão não, nem não tem a caverna tem que achar o não, mas aí não vai teleportar porque você não vê nada aqui então deve porque você não liberou ali acho que o máximo que você vai dar para conseguir teleportar é aqui tem uma missão dupla aí, viu é meio acertei, ó peraí, eu tô, 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 tô indo o bicho errado é pra lá, ó tem um lugar que você faz uma 5 missão de uma vez, ó só que você não tá pegando as missão, o seu mapa tá cheio de pontos de interrogação interrogação olha lá, ali mesmo tem, ó espera aí deixa eu ver a cidade que você tá tem um ponto de interrogação lá vê se tem, é, é lanchonete tem não tem não mas não tem no mapa tem que ter no mapa, tem, ó achando no mapa até tem não, tem nenhum tem no mapa vou falar mesmo, esse aqui ela tem deixado agora nos transposso ainda Ah, soltão. Não estamos lá ainda. Não, não. Não, não. Não, não. Psst. Não. Você acha que é ela? Vamos descobrir. Ela está vindo? Acho que ela disse que não foi contra ela. Nós temos que se fechar mais cautelamente. Fique com as sombras. Prova de novo. Não, não. Você não sabe qual é? Agora vai. Psst. Você volta e você volta. Ah, pega isso. Isso é como uma arte de vida real. Amém. Tira a sua força real. Não, não. Isso é muito social. Isso é isso. O que você acha de ficar um pouco perto? A distância. Sim. Estamos vivos. Acelerando por comer algo morto. Parece que encontramos o que estamos procurando. Todos vocês. Peguei! Meu prazer. Como está se mantendo? Está chegando. O que você achou? O que você achou? O que você achou? Você pega os do seu lado. Se você pegar mais de cinquenta, se você está no trinta, pegar a caça de cinquenta não compensa. Cuidado. Não deixe ele te pegar. Seguindo. Seguindo. Não deixe ele. Não deixe. Não deixe ele. Não deixe ele. Não deixe ele. Fiz. 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 Todas. 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 Todas, todas, todas. Tô 3 ela entregando. Ó, agora vem cá. Agora 3 ela entregando também. Não tem muito para olhar. Pelo menos podemos comprar armas aqui. Penhão, penhão, penhão. Só aumentando. Não, quando eu for o pau, eu quero até que eu vejo o que leva aqui ou não. Posso interessar você em um pouco de compra? Hã? Talvez não seja uma boa ideia de trocar. Ei, volta da guerra? Bem feito. Uai, lógico que é preciso. Como é que eu vou matar o que leva 60? Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Ah, ah, ah. Bem, vem, vem. Ah, ah. Isso foi rápido. Que é? Fala baixo. Ah, então para de gritar. Bem feito. Estou escutando até lá do seu fone. Gente, está soltando o balé do seu celular. Está lá na mesa. Mas esse jogo aqui não é assim, não. Ele tem um endgame pra você fazer. Bem feito. Bem, isso foi rápido. Bem feito. Bem, isso foi rápido. O que você precisa hoje? Aqui é o que está no pralho. Vem de novo. Vem de novo. É, missão é isso aí, vim. O desse infeliz que eles criaram. O neve puxado. Pô, acabei. Esse aqui não adianta. Professor aqui. Bugado. Bugado. Vamos. É, vamos. Vamos. Escutir. Quem, vai? Então vamos é. Minha comida acabou. Ei, voltou para mais? Vocês já estão comendo? O que eu posso comprar vocês? Entendi. Olhe para o estômago. Volte de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim, lá atrás. Let's go. Tocou bom que está nível 8. Corre até amanhã. Meu Deus, olha o tamanho desse bicho. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, olha o tamanho desse bicho. Meu Deus, olha o tamanho desse bicho. Meu Deus. 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 O que você quer dizer de uma mudança? 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 O que você quer dizer? Você ganha um ponto de vida quando você puxa? oitocentos é pouco não é muito e tem mil olha lá tem mil até quase metade da vida agora eu adoro esse negócio vai esse bicho é o mais chato nojento foi a missão da caverna quem sabe você faz ela eu sei lá para as últimas é desse esse aqui a rocha de havang é ela mesmo o que é para o que acontece se você ficar em cima você reparou o que acontece se você ficar em cima em cima do que dessa guarda só a vez do meu boneco fica ai ai só olha a vida deus e o cinto de fogo nem tinha olhado quando estou em batalha quase aqui eu nem tenho cara nem olhe para lá olha nossa o trem é mó legal velho eu estou com os dunja é massa ainda bem que você é igual eu, você ama dunja também nos MMO é bom isso ai ó quando você chega forte é bom fazer isso ai nos MMO cuidado nossa entrei falando em dunja apareceu uma aqui nossa entrei falando em dunja apareceu uma aqui olha a r nordeste morreu a... Oh! olha esse lugar O que é isso daí ele continua indo 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 Não, aqui tem mil caminhos, só aqui. Não, aqui tem mil caminhos, só aqui, 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 só aqui. Vai, 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 vai que o boneco não recupera velho é agora recuperando entra nessa casa e deu um dia assassino e me deixo tem um mistério aqui aqui já tá perdido não tem um bumbum eles deram uma escritura de a escritura aqui ó o mapa não tem nada tem que fazer alguma coisa que isso que deve abrir só de noite uma torre ele é uma das antigas utilização foi reconstruída de pedras lá 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 na estrutura de desgaste durante o espaço estendido no centro cadê suspeito que a torre ajudou a escolher o domínio provavelmente em 2003 operações ainda estão brilhando com a luz vermelha quando a noite cai o brilho e a entrada revelada é só de noite isso aqui e aí E aí E aí E aí e vai me dar o item muito foda isso aqui certeza e aqui é pássaro me deu item arma foi de duas mãos Oh, oh, oh... Morreu. Oh, o Rich. Morreu. Que isso aí? Oh... Morreu, tá bom. Só eu usei. Você tá mais bravo. Quanto mais você usa, mais você usa. Eu tenho que levar isso aí, se eu roubar da porra. Eu quero é só usar ele agora. Não, usa a arma pra eu ver. Usa a espada. A espada. A pelv. Knocked! Em cima! Ai, taca lá. Não tá. Ah, agora eu vou. Olha lá. Morreu, não. Não, morreu, não. Não. Amor, né? Isso aí tá bugado, olha lá. É só uma. Só, filho. Brava. Não, tá doido? Como é que... Não, não, filho. A mãe usa toda hora ele. Hoje eu tô upando o anel. Não, mãe. Outro na espada, isso aí demora três anos. Que espada que você aqui pôr ali na outra mão? Ah, aqui eu comprei, né? Tá normal, não, ué. Ah, cê tá zoando! Ah, cê tá zoando! Atréia a ponta, acerta pra baixo, eu desço a ponta pra cima, toma no meu toba. Ah, velho, tem uma transmissão meio que bugou, velho. Não sei o que que eu faço. Ah, agora realmente pôdeu. Eu vou testar essa missão aqui. Até ficar de noite. T بعadona e tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Jardimã Eu não sei se você tiver Aperte o trânsito de seu personagem Aperte o trânsito de seu personagem Abre o personagem Aqui são as armas reais todas Essas aqui que ta mais colorida que você tem E as outras é que você não tem Jardimã Sim Meu Deus Eu vim pro lugar errado Sempre venho Ou não Eu comprei um raverno de gel Meu Deus que Deus Acho que você já completou O Didi ir? Deve você tirar a percaria da foto É bem Quando eu chego lá o trem escurece Tem como você voltar ao início da caverna Como? Abre o mapa Não sei se tem mais coisa pra ver Bem-vindo, bem-vindo Lembre-me O que foi que você gostou de novo? Abre o mapa Abre-me 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 saindo de grifo, não tenho essa merda, eu matei essa merda eu não dou de dano, leva o que eu to eu não dou nada de dano, leva o que eu to e já vai mesmo, só vê se for já, me deu a caminhada até lá é grande, passa direto tá no lugar errado hein Agora é só ter seguido aqui Nossa, eu subi isso Essa missão não tá dando, mate um grifo, eu mato o grifo Eu vou fazer a missão com essa aqui cravada Ai, legal, eu vou escolar Vai atrás da perna Estão sozinhos Olha a bugu aí, que massa Graças a Deus Achei que dá pra fazer um negócio Essa é ação, hein? Não, não, aqui não Isso não Essa é isso Vai tirar esse mesmo Não, não vou tirar Vai, eu passei mesmo São mais difíceis pra conseguir o anel Eu tô no anel, mas vai ter que tirar o anel Nunca ninguém ouvir falando desse anel Daí eu tô de bomba Eu ouvi ninguém falando que ia bugar o jogo Porque tá estranho tava difícil Nossa, isso é isso Isso é isso Não são os alunos Não são os alunos mesmo Graaaaaa Talvez Tá estranho Desculpa A mato Não acho que não Daí eu O resto Parece que ele continua Tá estranho 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 O que é isso que eu peguei, não dá de dano, dá 3x de dano, já estou de 1 level maior do céu, a besta. 3x de dano, e eu perco vida para usar. O melhor ganho vida. Ah, isso aqui eu perco. Até o Griffin não deu. A missão... A missão não dá. Vamos celebrar, Pai. Não. Ele está dando dois mil de danos, tem que dar mil atacos para dar dois mil. É porque você não jogou com o Nautis. Se você jogasse com ele você ia ganhar o anel. Eu tenho ele. O anel. Mas será que tu fazia alguma coisa que eu tenho? Deixa eu ver, coloca lá. Vou só tirar essa de... tael viciado, você é um viado, manda foco, manda dia, se deitar vai dormir gostou da song? não, mexeu o anel místico que guardou para nós, no passadinho, atirações diárias, somente indivíduos de 100 reais podem usar lei é mágica selada, não é um anel de luz, não suporta as canções ofensivas o dano está com o anel, não mostra, esse dano aqui, é dano morte, o dano chama morte, ele suja a vida do inimigo é esse aqui, o x, você usa tipo assim, você está lutando tipo assim, com o cara, e ele tchaca, e você clica nesse botão aqui bem na hora que ele vai ajudar ai ele dá aquele negócio, ele tá lembra desjugando, que ele era melhor a explosão eu quase equipei, só na hora de esquivar eu mudar, na hora de bater eu vou colocar o outro olha lá, eu contei feliz que você está em um pedaço isso, velho isso, velho você deve ficar muito O que eu vou conseguir você? Frescendo o seu conhecimento local? Eu gostaria de agradecer a você. Headin' out? Come back any time you like. Welcome, welcome! Remind me, what was it you liked again? Coming right up! I dare say I can make this a camp. I can make this a camp. Headin' out? Come back any time you like. There are a lot of people who know this map here. I can't see. 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 The map. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, fala sério. Que que é isso, mano? Noventa e poucos, noventa e poucos. Que bosta é essa? Eu vou ver o vídeo. O meu tava bugado. Muito bugado. O que é esse cara aqui, acho que já é. Welcome. You boys must be hungry. Yeah. Think you're up to the task? Nossa, que nem uma dessas. That's great. Good luck to you. This will be tough. This will be tough. This will be tough. That's great. Good luck to you. Good luck to you. This will be tough. This will be tough. This will be tough. Good luck to you. 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 é o 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 E aí, você está vivo. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Podemos pescar? 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 Oh 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 What a salvator Uh Oh Você não acredita não O trem estava bugado não A missão essa é matar os bifos Fodão Eles tem a chance De dropar o item ou não Tem a chance Fala em sério Tem um item do cara lá de comida Eu não sei se eu tenho ele Eu não sei como é que faz para ver a receita Eu posso ver Você faz uma comida que aumenta 50% a chance dos itens E eu olhei um negócio aqui também Que um item que você equipa Ele aumenta a chance também Então acho que tem que chegar lá Colocar Fazer essa comida e esse negócio É bem escuro Mas eu tinha que olhar aqui Cadê esse? O céu vai acabando E aí 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 Então eu tiro Não tiver esse prato Ele aumenta 50% a chance E é duas missões assim Sabe que bicho grandão? Eu matei o Griffos três vezes Não caiu Eu matei aqui, grandão, lá. Duas vezes não caiu. Ei, quer que caia o nascimento? Se você deseja colocar peso, certamente. Sim, eu sei. Não aprendeu, aprendeu, não é isso, porra? Opa. Aqui você está. O Kenny e eu estamos esperando por você. Você deve estar cansado do treco. Beleza agora. Bem, se você é um jogo, esses fãs fãs gostam de jogar. É tudo o seu. É tudo o seu. Hum, o Kenny aprova. Então, o que vai ser? Muito bom. Nós vamos fazer isso logo. Bom apetite. Eu darei dizer que eu posso fazer isso em camp. O Kenny e eu espero ver você novamente. Ah. Como assim? Como assim? Jogou fora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não. Nossa. Meu Deus. É. Para jogar quem parece. Mano. Vamos lá. Vamos lá. eu tenho que até ver quando eu for lá upar, mano, 146 mil, vai virar 300 mil vamos, talvez por isso, que tá do jeito my feet hurt we have walked a good while will be together aproveite um o almost all get stops not gonna stop us got it okay Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui ó, eu tô com 147, eu vou tá com mais de 150. E aqui ó, eu tô com mais de 150. Você parou, vamos lá. Tá chato a secundária? Você tem que pegar essa área. Você tem que pegar essa que você não pegou. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 amor eu tiro a ventilada de mim tá aí no meu olho então não você falou tomar bem você pode desligar aí e 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 aí meu deus três cheiros e aí e aí oi tem algumas cascas dentro da dojo e aí Tomara, não? Tomara, não? Tomara, não? Tomara, não? Não há espaço para arra. Quantas vezes? Tive de conversa. Tive de conversa. Time para uma ação. Vá! Vá! Tchau! NUT! We're here. Let's move. Yeah. Showtime! Let's go. Tchau, tchau. E aí, Ignis! I'm just the thing! Ignis! I'm just the thing! No more Mr. Nice Guy! Ignis! 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 All right, boys! We're in the home's trash! I even amaze myself sometimes. Your ego is what amazes me. Frankly? I'm just a... We're in the home's trash! You go and you're cash! I'm tired! You're not doing all that! We're in the home's trash! You're not doing that! I don't know what it's all! I don't know! It's ugly! It's a little boy! What am I doing?! You're doing that? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Música 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 Welcome, welcome Música Thanks for your help Música Música Obrigado que você está em uma peça. Lembre-me, o que foi que você gostou de novo? Great! Alright, vamos lá! Eu estou indo para você. Ei, irmão. O que você está fazendo agora? Pleasure doing business. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amor, testei no grifo aqui, não deu muito dano. Amor, testei no grifo aqui, não deu muito dano, não deu muito dano, não deu muito dano. Wow, this is like a real-life RPG. Amor, testei no grifo aqui. Amor, testei no grifo aqui. Hey, Ignis, it's just the thing. Volta! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não temos muito tempo de vida em casa. Não mostre nada de merda. Não está dando um item. Oh, feliz que isso está terminado. Vamos voltar e jogar videogame. Vamos voltar onde? A nossa sala de hotel? Eu estou com um negócio. Um prato. Estou com um prato e anel aqui. E o bicho não morre fácil. É que eu estou level 67. O bicho é level 50. Um prato. Um prato. Um prato. Um prato. Um prato. Um pter. Um pter. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no E aí 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 Você sempre gosta de steak? Você bet. Bom. Você vê, os últimos trabalhos que eu te dão, eles não eram de Sid, eles eram de mim. E eu acredito que você merece algo de forma de agradecer. Então, eu estou tentando criar uma receita toda nova em seu honor. Um tópico de minha apreciação. Bem, eu estou flutuado. Então, todos se assinam que você consiga a próxima vez que você está aqui. Eu acho que não estará na casa, então. Bom, essa é a sua apreciação. É bom comer. Beleza por mim. Oh! É só vocês. Não surpreses. Não... 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 Mas, claro... Não... 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 Bom apetite Y'all'll be sure not to overeat E era só essa missão e não da outra A nova receita em seu honor, hein? Tem uma receita no seu honor, hein? Seja melhor ou não, você já passou um tempo herói, aqui Boa, entregue sua arma e eu vou chegar a trabalho Ah, entregar as joias já tem. Oh, certo! Eu lhe dou uma chamada quando está pronto. Obrigada às suas estrelas sugestões, porque eu fiz algo realmente especial. O que vocês acham? O que roupa do você achou? Ah, que moda a cor. O que você achou? O que você achou para o interior? O que você achou? 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 Vamos lá, escolha um color Como as decais? Se inscreva no canal. 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 E... Oi? Com água? Sem ruas, sem regras! E ninguém nos mantém. Tomei! Todo mundo fora! Você reparou que nas cavernas... Antes você andou igual as cavernas e tinha uma porta secreta. Parecendo um cofre. Vamos entrar no nosso. Eh, eu vou acertar o negócio. Sim, vamos acertar em tudo. Nós podemos fazer espaço por deixar você por trás. A outra era essa missão aqui, ó. Como é que vamos sair da chuva? Vamos. Eu fiz um prato e peguei os itens. Vamos. There you are! And with precisely what I asked for. Here, take this to commemorate your coming back in one piece. Next. Oh, look. Um pouco saudável O cheiro que você está falando... Ah não, mãe, eu estou fofe. Ele até não, não... Olha lá, só faltam duas agora. O que traz você a essas partes? Oh, é você! O que traz você a essas partes? Não, eu estou jogando, hein? Mas eu estou falando que estava pai, porque... Depois que eu comecei a fazer as missões mesmo, aí ficou bom. No começo eu ficava no carro, você lembra? Não, viajando. Agora eu não faço isso, mãe, não. Mas eu ficava só no carro, viajando, esperando chegar no lugar. Porque as missões em segundo lugar ainda são ruins. É uma ou outra que é boa. É bom nas dúvidas. Perfeito. Você costuma ligar, ó, viu? E diga. É, está pronto. Pronto. O que você ia fazer agora? Está indo pegando isso aí, está indo subir. 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 eles não deixou teleportar pela missão pela porta por aqui pronto jogo lazaretto é o filme mas pode eu não achei tão bacana assim é aqui é bem confortável ver outras pessoas aqui vocês estão, aqui é o seu arma agora aí me dá a arma ele vai só, ó, vai lá, viu cara boa ah esse aqui é contra demônios a batalha aqui é boa, hein esse aqui também é contra demônios esse aqui é absorver elementar, esse aqui ó se depois dá pra você usar uma arma dessa pra você testar a revólver ah não, você não tem ela não aí essa serra circular, ó, esse cara aqui equipa, ó criadinho aqui vai dar mais dano, vai dar mais dano, você não vai dar mais dano tipo que sabe, você tem que ser humano é uma forte da hora ah, vocês se abrem por si para de poder poder tchau galeria